Pai Rapaziada, essa posição aqui do Cat Rester é interessante Você veja, o Rauner é bem mais leve do que eu E é muito comum quem treina com o Rester O Rester fazer essa pegada aqui Ele abraça você aqui Abre o compasso E trava o teu bíceps Olha essa defesa do Cat Rester Vamos lá Rauner É isso, pegada Domingo o punho O braço do um pouquinho pra lá Estica a perna E faz o rolamento De novo De novo, vai lá Então, Rauner, quatro pontos Dominei, bastei o nó E segurei o bíceps E foi Um abraço pro Fernando Boi Um abraço Pra desligar